Eles estão criando, Cláudio, eles estão criando incentivos, porque não adianta só criar uma lei. Cria a lei e não pega. Se não tiver fiscalização, se não tiver punição imediata, não pega. O mais importante é o incentivo. E eu estou vendo aqui nas entregas um incentivo que, para mim, é fenomenal. Isso vai jogar muita gente para o uso. Hoje, quando você paga um tributo indevido, você faz a retificação, entra lá com o requerimento pela Instrução Normativa 1600, se eu não me engano, e leva tempos para aquele dinheiro cair na sua conta. Pagou, babau, vai demorar. Ponto aqui, importantíssimo. Quarto ponto que está dizendo aqui na entrega. Automatização da restituição de tributos pagos indevidamente. Então, você fez lá uma classificação errada, tem dinheiro a mais para receber. Hoje, o que você tem que fazer? Desembaraça, vai lá, pede a restituição via processo. Aqui, pelo que eles estão dizendo, está organizado, que foi pago a mais, a restituição é automática. Automatização. E eles vão criar mais e mais incentivos para dizer assim, se você quiser ficar no modelo velho por enquanto, fica. Mas se você vier para o modelo novo, você tem inúmeras outras possibilidades. Eu já resolvo problemas que eu tenho e não consigo resolver no modelo velho, só no modelo novo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.